MÚSICA 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 Estamos terminando a fase física, né? Nós trabalhamos com 80% desses atletas no Campeonato Paulista Agora a gente já tá focando Já no dia 3 da nossa estreia contra o Taquari Team Então, tá muito bem Eles estão muito fortes, eles estão muito técnicos O nosso time já tá com um volume bom de jogo Temos ainda mais três amistosos Então agora é corrigir algumas questões de posicionamento Mas não tenho dúvida que o Guarani vai chegar muito forte nessa Copa São Paulo MÚSICA 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 MÚSICA